Enquanto a chuva molha meu rosto Ela esconde a minha lágrima Que insiste em encontrar o chão Enquanto o frio toma meu corpo Eu aprendi sem a gramática Que saudade não tem tradução Eu preciso tanto de você O seu amor é o que me faz crescer E conhece como a própria mão Cada medo do meu coração Hoje pensei tanto em nós dois Que não podia deixar pra depois E eu vim aqui só pra dizer Que eu sou louco por você Enquanto a chuva molha meu rosto Ela esconde a minha lágrima Que insiste em encontrar o chão Enquanto o frio toma meu corpo Eu aprendi sem a gramática Que saudade não tem tradução Eu preciso tanto de você O seu amor é o que me faz crescer E conhece como a própria mão Cada medo do meu coração Hoje pensei tanto em nós dois Que não podia deixar pra depois E eu vim aqui só pra dizer Que eu sou louco por você Que eu sou louco por você Amém